1, 2, tiro o pé do chão, sai do chão, vai! Vou te pegar, vou te ver, sou um papo O rei leão vai pegar você, você, você O rei leão vai, 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 oi Só cresceu, foi pro catarão Não! Quem vai pegar geral? Sim, não cresceu. Eu não disse a missão! O meu velho lão Quem vai pegar geral? Sai do chão, sentiu o chão! Ai 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 ai! Não te pego! Não te pego! Não te pego! Não te pego! O seu! O seu! O seu! O seu! O seu! AAAAAA!